Se você quer mandar muito bem na prova de redação do Enem, você precisa saber o que eu vou dizer aqui agora. Preste atenção. Desde 1998, nós temos o Enem aqui no Brasil. E de 1998 até 2022, nada mais, nada menos do que 22 temas foram inspirados nesta obra, O Cidadão de Papel, de Gilberto de Menstein. Professor, o que importa isso? Importa que existem tópicos aqui que ainda não foram explorados e, com certeza, eles vão explorar. Então, se você quer uma leitura para lá de importante, que vai realmente acrescentar no seu patrimônio cultural, mas é um livro pequeno, é um livro de fácil leitura, porque tem muitas fotografias. Ele aborda artigos da Constituição Federal e traz para dentro a realidade do nosso país, mostrando que, muito embora a nossa Carta Magna fale que isso é um direito, a realidade mostra que esses direitos não são efetivados na prática. Então, se você quer realmente acrescentar, está aqui a obra. Agora, se você duvida de que 22 temas foram inspirados nesta obra, então, eu estou aqui com o sumário da obra, que você pega aí na internet. Você não precisa comprar livro, eu também não vendo livro. Então, você pega o sumário da obra O Cidadão de Papel e vê o que eu estou falando aqui. O primeiro tópico desta obra é cidadania. O que já caiu sobre cidadania no Enem, professor? Enem 1999, cidadania e participação social. Enem 2021, invisibilidade e registro civil. Dois pontos. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Enem 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Ou seja, seguir a lei é uma questão de cidadania. Enem 2020, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Indivíduos com doenças mentais também são cidadãos e têm os seus direitos a serem preservados. Tópico 2, violência. O que caiu sobre violência no Enem? Enem 2003, a violência na sociedade brasileira. Dois pontos. Como mudar as regras desse jogo? Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Enem 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ou seja, intolerância é uma forma de violência. Você sabe disso. Enem 2007, o desafio de se conviver com a diferença. É um desafio porque a intolerância. As pessoas diferentes sofrem muitas vezes e tantas vezes violência. Professor, está dando certo mesmo. Então vamos ver aqui no tópico 3, ética. Na obra de Gilberto de Menstein, vamos trazer aqui para a realidade do Enem. Enem 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Enem 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Veja bem que essa manipulação acontece como algo fora da ética. Então cabe aqui também. Tópico 4, mortalidade infantil e tudo que está relacionado com a infância. Enem 2000, direitos da criança e do adolescente. Dois pontos. Como enfrentar esse desafio nacional? Enem 2005, o trabalho infantil na realidade brasileira. Enem 2014, publicidade infantil no Brasil. Então esse tópico sobre infância nós tivemos. Sobre esse tópico, três temas. Agora o próximo tópico é muito importante. Desnutrição, que é o tópico 5 aqui da obra dele. Por que é importante? Porque não caiu nada. Então a questão relacionada com acesso à alimentação, acesso à alimentação de qualidade, a desnutrição, ou mesmo a obesidade, a segurança alimentar. Esses temas precisam ser estudados por você. Preste atenção. Ok? Então esse é o tópico 5. Tópico 6, trabalho. O que já caiu sobre trabalho no Enem, professor? Enem 2005, o trabalho infantil na realidade brasileira. Enem 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Vamos lá. Próximo tópico. Tópico 7, urbanização e população. Urbanização não caiu ainda, mas população três vezes. Então preste atenção com relação à urbanização. Estude. Enem 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Ou seja, pessoas que vêm de fora e passam a fazer parte da nossa população. Enem 2020, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. População. Enem 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. De novo, mexendo com a população. Tópico 8, meio ambiente. O meio ambiente foi pedido duas vezes no Enem. Enem 2001, desenvolvimento e preservação ambiental. Dois pontos. Como conciliar os interesses em conflito. E o Enem 2008, como preservar a floresta amazônica. Eu achei pouco diante da importância do tema. Pode ser pedido alguma coisa sobre, por exemplo, água. Abastecimento, segurança hídrica. Contaminação dos lençóis freáticos, de aquíferos. Estude sobre água. Tópico 9, educação. O que que caiu? Enem 1998, o primeiro Enem. Viver e aprender. Ou seja, já que o assunto é educação, você tem que aprender. Enem 2006, o poder de transformação da leitura. Ou seja, educação. Enem 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Galera, é muita coisa. Vamos ver o tópico 10. Mercado cultural. O que já caiu? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não deem bobeira. Só tem 10 tópicos nesta obra fantástica. Você, num fôlego, lê a obra inteira. Tem PDF aí na internet. Você manda ver na leitura. E se sente, com toda certeza, muito bem preparado para encarar qualquer tema do Enem. Garanto para você.